Oi, queris! Hoje eu estou com uma assistente aqui para nos ajudar na carona da perfumaria. O que nós vamos falar hoje é um tema comemorativo. Eu estou super feliz de falar sobre isso para vocês, porque este ano, 2017, está fazendo 100 anos que existe o Chipre. Pois é, como o tempo passa. E eu resolvi falar sobre isso, primeiro porque a gente não pode deixar passar. E segundo, porque os meus vídeos sobre fragrâncias chipradas são os que mais rendem visualizações. Aí eu falei, vamos falar sobre a história dos Chipres. O Chipre começou com o François Coty. François Coty, em 1917, bem no comecinho do século XX, criou uma fórmula que virou a fórmula de um Chipre. E chamou essa fragrância de Chipre. Então, ficou conhecida como o Chipre de Coty. O que acontece é que o próprio François Coty se inspirou numa fórmula já existente desde a época de Maria Antonieta, chamada Odechipre. Pois é, existia uma Odechipre, que era uma fórmula basicamente assim. Bergamota, água de flores, principalmente rosa e jasmim, e depois um fundo ambarado com um pouquinho de madeira. Só que, naquela época de Maria Antonieta, não existia arraste a vapor, não existia nem a máquina a vapor, quanto mais o formato de arraste a vapor para a gente ter ingredientes como a gente tem nos dias de hoje. Então, aquela fórmula era bastante leve. No que é que François Coty inovou, então? Ele, ao invés de usar as águas das flores, ele usou os óleos absolutos, que já estavam disponíveis no início do século XX. Gente, olha que sacada! Gente, no meu canal, nós nunca vamos falar de cópia de fragrância. Eu já trabalhei na perfumaria por muitos anos para saber o trabalho que se tem, o custo que se tem, quanto que se leva para inovar, trazendo uma molécula nova, um ingrediente novo, para a gente simplesmente fazer uma cópia de perfume e valorizar. Eu vejo muitas pessoas fazendo apologias, ah, não compre o original, não, compre a cópia, que a cópia está muito boa. Gente, eu jamais vou fazer isso, eu não vou ficar criticando quem faz, mas eu não vou fazer isso. Porém, o que François Coty fez foi muito diferente, ele se inspirou numa fórmula já existente para criar o chipre dele. Olha que sacada legal! Muitas vezes, vocês já não cheiraram Angel e falaram, poxa, olha que legal, adocicado, gourmand, que criou uma nova família olfativa também, assim como o chipre e a família olfativa dos gourmands. Com o tempo, foram saindo perfumes diferenciados, inspirados em Angel, também muito legais. Hoje em dia, por exemplo, logo em seguida saiu Lolita Lempica e hoje Yamamoto, e hoje em dia vocês encontram Angel com frutas vermelhas, frutas amarelas. Eu cheirei um Angel com lavanda, gente, que coisa mais divina! Enfim, acho que a inspiração serve para isso, para a gente pegar o que uma fragrância ou um produto tem de melhor e criar o nosso próprio produto, às vezes tentando fazê-lo melhor ainda, né? O caso do Dicoti foi mais ou menos isso. Existia uma fórmula, uma fórmula bastante leve, era tão leve, gente, que na época de Maria Antonieta, eles banhavam um lencinho nessa água, nesse ô de chipre, e faziam o toalete. Como era isso? Eles pegavam, banhavam esse lencinho, sabe os wipes, como a gente conhece hoje? Era a origem dos wipes, então eles passavam esse lencinho no colo, atrás das orelhas, no rosto, e com isso estendiam um pouco a necessidade do banho, mesmo porque tinha dias certos para tomar banho, né? Essa atitude instituiu a eau de toalete. Olha que legal! Foi assim que surgiu a eau de toalete, porque eles usavam uma água, que era um ô, né? Em francês, e faziam a toalete com esse produto. Eu acho bárbara essas histórias, então eu trago para vocês verem também. Mas olha a inovação do François Cotty, pegar uma fórmula leve, fraca, para torná-la algo mais poderoso, mais substancioso. Nos dias de hoje, vamos falar dias de hoje, século XXI, tá? Com o passar do tempo, o Chipre foi ficando um pouco em desuso. As pessoas começaram, mais ou menos no ano 2000, final dos anos 90, a começar a falar que o Chipre tinha cheiro de vó. Aí, junto com o que as pessoas sentiam sobre o Chipres, porque as fragrâncias, se a gente lembrar, nos anos 90, ficaram muito leves. As fragrâncias americanas ganharam um formato assim, e ganharam o mundo, se a gente lembrar de Plejus, por exemplo, Lopa Kenzo, que eram fragrâncias mais aquosas, ficaram muito mais famosas e ganharam o gosto do mundo todo. Então, as fragrâncias opulentas, intensas, como os Chipres, começaram a cair em desuso. Em 2001, ocorreu um fato provocado até pela IFRA. A IFRA é o órgão regulador de fragrâncias. E eles têm, não só universidades, como também seus próprios estudos, para ver se o ingrediente é bom ou é perigoso para ser usado na perfumaria. E descobriu-se que o musgo, alguns musgos, tinham um certo problema para uso na perfumaria. Principalmente os musgos que ficam em pinheiros, por causa, não necessariamente, do musgo em si, mas porque junto caem umas agulhas de pinho. E essas agulhas de pinho é que são potencialmente alergênicas. E não dá para ficar separando o que cai no musgo das agulhas de pinho, porque é isso que cria aquele cheiro maravilhoso que o musgo tem. Terroso, amadeirado, úmido e também levemente adstringente. Bom, o que fazer então? Primeiro, a primeira história é dar um tempo para as fragrâncias que já tinham o musgo de carvalho como tal, para substituir por outros ingredientes similares. É assim que a perfumaria inova, trazendo para o mercado ingredientes que possam substituir o que a gente conhece hoje como banido, restrito e assim surgiram novos musgos. Com essa proibição, houve uma outra inovação. Por que não tirar o musgo? Foi o que muitos perfumistas pensaram. E dessa forma surgiu o chipre moderno. Vamos fazer uma mudança então. Ao invés de colocar os florais opulentos, a bergamota não muda, né gente? A bergamota continua lá, a rainha de todas as fragrâncias. 100% das fragrâncias contem bergamota, porque ela não tem cheiro cítrico. Ela tem um cheiro floral e é super fresca. Então, onde você vai conseguir uma flor tão fresca quanto uma bergamota? Na bergamota. Então, o que aconteceu? Bergamota continuava igual. As flores, ao invés de você usar somente flores opulentas como rosa, jasmim e langue, também usar as flores modernas. Por que não usar magnólia, frésia, migué? As fragrâncias ficam mais leves? Sem dúvida nenhuma, porque essas são flores mais românticas. Mas mesmo assim, você pode ter um twist, uma modificação do seu chipre. Outra coisa que foi mudada, e é a principal de todas, gente, tira-se o musco de carvalho, mantém-se o patchouli, mantém-se o vetiver, acrescentam-se outros tipos de ingredientes mais cremosos, como âmbar, sândalo, e com isso você ganha um novo chipre, o chipre moderno. Então, esses são os chipres florais. Aí, por que não pôr uma frutinha? Ah, e você cria os chipres frutais. E por que não deixar bem gustativo no fundo? Você cria os chipres orientais. Então, viram como é uma inovação? Não precisa fazer cópia de fragrância. Precisa pegar o que já tem e inovar. E muitas vezes, quando a gente fica chorando as mágoas porque uma coisa foi restrita ou banida, é aí que se cria a inovação. Foi através de um problema que se criou o chipre como ele é conhecido nos dias de hoje. Mas se você ainda gosta dos chipres mais fortes, mais intensos, mais robustos, gente, a gente tem muito que agradecer a Narciso Rodrigues, que trouxe para a perfumaria no início do século XXI o seu famoso Narciso Rodrigues. Aquele preto inteirinho, maravilhoso, tão robusto quanto os chipres do passado. E outra empresa a quem a gente deve agradecer muito é também o Boticário, que trouxe e está trazendo formatos de chipres do jeito que a gente gosta. Tanto robustos, quanto românticos, quanto florais. Gente, o chipre merece ser comemorado. 100 anos não é nada pouco. É uma história linda e que continua em evolução. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da carona de hoje e venham comigo na próxima. Um beijo! Tchau!